e ganhe 400 o books completamente de graça aqui no Brookhaven rp bom galera provavelmente se você quer ganhar 400 o books de graça você vai prestar muita atenção nesse vídeo aqui porque eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender porque galera porque eu quero te ensinar a ganhar 400 o books de uma maneira muito fácil rápido beleza mas para isso vocês precisam entender como beleza então bora lá bom para você que não sabe robux é a moeda do roblox que a gente paga com o dinheiro de verdade e infelizmente custa muito cara porque cara para quem não sabe galera a gente paga robux com dólar né e como vocês sabem galera o dólar vale muito mais que o real que é nossa moeda brasileira né mas eu vou fazer o seguinte você vai ganhar realmente 400 o books completamente de graça se você prestar atenção então bora lá bom galera eu quero te ensinar a ganhar 400 o books completamente de graça mas é o seguinte galera para quem não sabe eu sempre faço sorteios aqui no canal e lembrando esses sorteios acontecem completamente de graça para quem é inscrito aqui do canal então já é uma já é um aviso para você que não é inscrito ainda já se inscreva agora mesmo que você vai ter chance de ganhar o books completamente de graça aqui no canal então pode ficar tranquilo e o que o gd quer fazer dessa vez galera bom simplesmente eu quero dar 400 o books de graça para algum inscrito aqui do canal vamos ver se essa pessoa vai pegar o carro eu quero dar 400 o books completamente de graça para algum inscrito aqui do canal e quem é que vai fazer para concorrer a ganhar esses 400 o books completamente de graça aqui no canal do gd bom galera hoje começa mais uma semana né o dia que tá saindo esse vídeo aqui é segunda-feira dia 21 de fevereiro e galera para quem quer ganhar 400 o books de graça vai ser o seguinte eu vou postar cinco vídeos da até sexta-feira tá bom eu não tenho certeza que dia vai ser certo tá mas até sexta-feira eu vou postar pelo menos cinco vídeos por dia talvez hoje saia apenas três tá bom mas nos próximos dias vão sair cinco vídeos e o que tem a ver gd o que tem a ver os 400 o books com os vídeos que você vai postar bom galera a pessoa ou as as pessoas que eu mais ver comentários nesses vídeos e lembrando as pessoas tem que deixar o like tá bom e ser inscritos no canal e também ter o sininho ativado então as pessoas que eu mais ver o comentário vão ganhar robux completamente de graça do gd beleza não importa se a pessoa é novo inscrito ou se ela já é um um velho inscrito não importa tá bom galera se a pessoa realmente comentar em todos os vídeos do gd ela vai sim ganhar robux completamente de graça aqui no canal beleza e lembrando que é uma quantidade muito boa galera 400 o books para quem não sabe é 30 reais de graça beleza ou 30 reais de de graça né é na verdade é 400 o books vocês vão ganhar e a mesma coisa de que ganhar 30 reais completamente de graça na sua conta lembrando que eu tinha feito um vídeo de dois promo-codes de 400 o books e os dois promo-codes já foram resgatados pelos inscritos se vocês quiserem mais promo-codes deixa o like aí vão bater a meta de 35 likes nesse vídeo aqui porque se a gente bater essa meta eu vou fazer de novo essa dos promo-codes eu vou tirar o carro ter certeza absoluta que vocês não vão se arrepender beleza galera lembrando que cara 400 o books é uma quantidade muito grande para você que nunca teve robux tem robux de graça é uma quantidade já muito grande eu vou tirar o carro de novo pera pera vamos ver se a moça quer pegar o carro de novo ela for pegar o tiro aí não vai pegar mais um bom galera lembrando aqui no canal você tem muita chance de ganhar 100 robux de graça toda semana beleza basta ser um inscrito ativo eu já falei o que é inscrito ativo mas para você que é novo no canal e não sabe galera simplesmente se você assistir todos os vídeos do gd deixa o like em todos os vídeos você é considerado um inscrito muito ativo e você vai ter chance de resgatar 100 robux de graça pode parecer uma quantidade pequena mas galera para você que não sabe as roupinhas aqui no Brookhaven ou as roupinhas aqui no roblox no caso custam apenas 5 robux beleza então cara vai ser muito fácil você ganhar robux de graça aqui do gd você vai poder criar várias game ou você vai poder criar várias game peças para ganhar robux e também você vai ganhar muitos robux completamente de graça aqui no canal beleza então tenha certeza absoluta que vocês não vão se arrepender e cara é só ficar por dentro de todos os vídeos que eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender beleza quero trazer alguns conteúdos muito legais aqui para vocês então fiquem ligados aqui no canal vou trazer muitas historinhas muitas teorias e eu tenho certeza absoluta que se você prestar atenção nelas você vai concorrer a muitos robux lembrando galera que quando o gd traz historinhas aqui no Brookhaven rp pode ter certeza que eu vou falar uma palavra secreta e a primeira pessoa comentar essa palavra secreta vai ganhar 100 robux de graça então essa é uma das ideias do gd que eu quero trazer aqui no canal para vocês mas é isso né eu espero que vocês tenham entendido tudo que o gd falou lembrando galera as pessoas que forem mais ativas daqui até sexta-feira vão ganhar 400 robux completamente de graça e é isso né cara eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia a partir de amanhã todos os vídeos vão sair na hora certa tá bom vão sair completamente na hora certa então fique ligado tente ser o primeiro a aparecer nos vídeos não importa a hora que você vai aparecer tá bom galera se você atrasar não tem problema eu sei que muitas pessoas já voltaram a estudar e é isso né galera eu só desejo que você tenha uma ótima aula quando chegar da aula faz sua lição faz tudo bem tranquilinho e depois vem assistir os vídeos do gd que você vai ser muito bem premiado aqui no canal beleza mas é isso esse vídeo é só para informar que as pessoas mais ativas até sexta-feira vão concorrer a mais de 400 robux de graça galera se tiver mais de um ganhador vocês vão ganhar mais de 400 robux de graça na conta de vocês beleza mas é isso eu espero que vocês tenham entendido cara entendeu deixe like comenta aí caso você não tenha entendido que eu vou explicar de novo no próximo vídeo mas é isso tá bom eu espero que vocês tenham gostado deixe like se for novo no canal já clica nesse botãozinho agora mesmo já se inscreva agora mesmo ativa o sininho para você receber todas as notificações de vídeo do dia de a lá vou tirar o carro de novo galera tirei o carro de novo e a mesma menina bom vai é isso galera eu vou ficar por aqui te espero aqui nos próximos vídeos um beijo um cheiro e uma massa do gê fui e aí você 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 Obrigado.